Fala torcedor do Tricolor, trago mais notícias do Bahia para você. Já se inscreve no canal para ficar atualizado de tudo o que postamos por aqui. Áreas vê Bahia pronto para enfrentar maratona decisiva, equipe está bem de cabeça. Agora é pra valer. A partir desta quarta-feira, um 6, o Bahia vai enfrentar uma série de jogos decisivos fora de casa. O primeiro deles será contra o Ceará, fora de casa, pela Copa do Nordeste. Depois, será a vez do GQ, na partida de ida da semifinal do estadual. Por fim, duela em jogo único contra o Caxias pela Copa do Brasil. A fileira de jogos complicados longe de Salvador e em curto espaço de tempo deixa o torcedor com uma pulga atrás da orelha, mas o clima no Cetevaristo de Macedo é de confiança para superar tudo isso. De acordo com o lateral de leituárias, o time está pronto. Já deixa o like nesse vídeo. Pois é muito importante para que o YouTube continue te recomendando as notícias do esquadrão. Como futebolista, sempre queremos jogar em casa a maioria das partidas, mas os calendários são assim. Trabalhamos para nos manter em forma, mas a equipe está forte, bem de cabeça. Podemos mostrar nos jogos que sempre tentamos buscar os três pontos. Vamos tentar jogar como se estivéssemos em casa, disse. O atleta disse encarar a pressão com naturalidade e descartou que uma ou outra competição seja priorizada. Acredito que as equipes grandes sempre têm pressão, precisam ganhar e esperamos seguir assim. Focamos na Copa que estamos no momento, vamos dar o nosso melhor. Vamos seguir nessa senda de vitórias, ponto U. Nunca se prioriza só uma competição. Estamos focados em todas as competições que teremos. Temos jogadores de muito nível aqui e que podem disputar em alto nível. Seguimos trabalhando e a equipe está bem, sem lesões apesar de tantos jogos. Vamos seguir e conseguir o maior número de vitórias possível, acrescentou. O elenco do Bahia terminou a preparação para enfrentar o Alvinegro na manhã desta terça-feira, 5, e viaja para a capital cearense. E aí nação tricolor? Coloque sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para o tricolor. Retornamos a qualquer instante com mais notícias do Bahia para você.